Bom, isso aqui tá nosso amigo aqui, ó, um prazer estar conhecendo aqui o irmão do Carlos, ele vai contar um pouquinho pra nós. O senhor tá com quantos anos? Eu? É. 68. 68 anos, com cara de 15. É, bom pra trabalhar, e gosto de namorar até hoje. Eita, como é que é o nome do senhor completo? É, Valdeci e Espírito Santo. É, aí está o senhor Valdeci, e ele tá mostrando aqui pra nós, gente, ó. Fumos um cigarrinho de paia. É, desde os 12 anos. Desde os 12 anos? É, nunca fez mais pra mim, foi sadinho. Graças a Deus, né? É, eu gosto de trabalhar, gosto de tudo que faço. Pois é, é isso, é isso que vale. O cigarro, acho que ele faz mal esse cigarro industrial, né? É, que traga, eu não trago. Ah, aí tá o segredo, gente, ó. Aí eu fui do net, falo pra mim, não, você tá mentindo, ele não, deu dois anos, fumo, tá limpo e pô, mano, tudinho. Aí que gente se falou, aí eu é de paia, puxa a fumaça e joga fora, fumaça. Ah, tá vendo aí? Ah, então esse tá o segredo, depois eu vou, depois eu vou pintar um cigarrinho de paia. E aí você faz, grande amigo. E aqui quem vem aqui é gente boa, né? De gente casada, nós aqui, não sou neto, nós é... Vem cá. É, vamos, 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 vá andar ali que você vai mostrando e eu tô filmando. O mundo inteiro vai ver o senhor. Isso aqui tem lá pros Estados Unidos, ó. Quer dizer, tem... Tem mandio, ó, comendo peixe, tem... Tem abóbora, tem badaneira, isso aí, tá? Bonito demais. Então, se eu trabalhar, faz, tem que ficar hoje. Verdade. O caboclo vai, tu sai a nossa data. Tem 108, mas... Ah, eu quiser, vai dentro de bicicleta, eu vou, 30 quilômetros, eu vou. O senhor vai de a pé? Bicicleta, ó. De bicicleta? Ah, aí tá o segredo da saúde, ó. É. Pra tudo tem um segredinho. É. Planta, muita fartura de tudo, né? Graças a Deus. Quando ele vai estar dormindo, aí tudo é. Verdade. Não gosto, né? É verdade. Olha pra vocês verem, gente, que beleza. Olha aqui, gente, que riqueza. Ó. Olha aí, grande amiguinho, gente. Olha aqui pra vocês verem, gente. Não deu muito grau esse ano, não. Eu acho que bateu remédio, né? E tem... Esses pés aqui tem mais ou menos quanto tempo? Tenho... Dez anos. Dez anos. Dez. Ela não gostou da terra, né? Que a terra é boa demais. Não, meu cunhado que bateu remédio foi antes. Não bateu. É. Olha, é tanta fartura. Opa. Vou pegar um, ó. Vou pegar. Olha aqui, gente, ó. Que a faca. Aqui, ó. Ó. Vou pegar mais, ó. Ó. Aí ele vai ter um remédio, ó. É, eu sei, eu... Eu estudei um negócio de um remédio que bate pra... Tudo deixa crescer. Ele acaba com tudo. Begou. Tem, não. Ele até lá. Então, vamos lá. Deixa eu filmar aqui. Depois, ó. Olha aqui, gente. É tanta fartura que tá batendo no chão, ó. É. Então, bateu a remédio, vai carregar mais, né? É. E aqui tá nosso amigo, mostrando aqui, ó. E aqui tá nosso amigo, mostrando aqui, ó. Silvio Valdeci. Silvio Valdeci. Tá aqui mostrando pra nós a terra, hein? Olha aqui, gente. É fartura demais. Onde que pisa, tem comida, ó. Ó. Nosso Goiás é muito rico. É. Agora precisa ter... Tem que, ó, o pezinho de jabuticaba. Agora tem que ter coragem pra trabalhar, né? Vai, vem cá. Vamos lá de carro. Aí, pra você que tá chegando aí agora, seja bem-vindo ao canal Família Gata. Tamo aqui no Goiás. Ó, onde que anda, gente? Olha aí. Olha que beleza. Essa aqui também, aí eu vou te contar. Essa aqui é 15 quilos a goiaba. Quero receber. Peste de goiaba. Cada goiaba faz 15 quilos. É. Eita, nós, ó. Muita pé de cana. Tem de tudo, graças a Deus. Aí, ó. Nossa. Olha que um vento, aí. Aí, gente, ó. Olha que a fartura, graças a Deus. É tanta coisa que perde. É verdade. Aqui na pessoa, uma vez, se você ter cuidado, eu dei mais ou menos isso aqui, ó. Deu um túmulo. Grande. Pô, vai, vai dar mais metro, aí. Acho que é um muranguinho. É um muranguinho pessoal da qualidade boa, hein. É, ficou muito bom. Tem de metrago, ó. Eu coloquei um lá no lote dele lá. Deu um, ó. Deu quase dois tamanhos desse. Tirei a semente dela. Olha isso. Você tira um pedaço. E aí, a boba é esse aqui, ó. Ó. Gostosa. A muranguinho também é igual com a boteada. Tem de ter melhor. Olha aí. É engraçado, né, abobrinha? Aqui, me diz que aqui caiu o prato. Tem um palio. Aqui é uma broba. Aqui é outra. Aqui já pegou o prato. É, tá vendo? É, eles apanharam, gente. Pra quem não entendeu aí, de um palmo em um palmo, lá tinha uma abobrinha. Aí, eles tiraram. E tá aqui moçando pra nós. Aqui vai. Ó. Seguindo aqui, gente, ó. Eita, mas essa tá grande. Olha aí. Olha que beleza, gente. Ó. É do Goiás. Terra boa. Eu tive o prazer de nascer aqui. Nasci em Anapes, na Jayara. Eu falei, tem que trabalhar. O Capulho, né, vai. É. Terra aí é ruim, não, porque não pranto. É. Olha a bebeira. Olha que beleza, gente, ó. Muita fartura. Tem aquela ali. Aí, vim pra cá, já tem outro poço aqui, ó. O Cassio tá ali se deliciando com a goiabinha. 100% natural. Pé de jabuticaba, ó. Pé de jabuticaba. Ó. Aí, ó. Agora, aqui, o peixe é mais fofo. Ela dá... Só o Pilibeio. Essa? É. Só o Pilibeio. Os pés de jabuticaba aqui é tudo bom. Seguindo aqui, gente, olha só. Olha como é que tá aqui no chão. De goiaba. E essa água ali, ó, não para não. Ele é direto. Ó. O Cassio tá ali, ó. Quem tá vendo o Cassio aí, ó. Misturou o oi verde o carro com a... Com as plantas. Essa aqui é o que que é? É de pedra. Se você for, eles querem levar a panela aí, ó. Olha aí, ó. Essa? A pedra. A ver. Essa é pedra original, ó. Gerou a pedra aí, ó. A pedra que vem não tem água, gente. Ó, vindo pra cá agora, o Cassio tá mostrando aqui também. Cassio, você morou aqui quanto tempo atrás, Cassio? Nossa senhora, olha isso aqui, gente. Feró, é... Não tem maduro, mas tá carregadinho. Uai, esse aqui... É fogo, ele não cresce, mano. Olha aí, gente. Da verdade, esse é dois barcos. É durinho essa fruta. É, dois barcos frutas. Tá reto. E o pé pequenininho, né? Qualidade. Bão demais. É, é a terra boa. E faz bem pra ver o suco, né? É isso que eu vou lá. Uma abobrinha atrás do senhor ali já tem uma abobrinha. Graças a Deus, terra boa. Fartura. Vim pra lá, vai na frente que... Que eu vou filmando vocês. Ó. O cebolinha foi do céu, tem aí. Ó. Matou o franco caipira, que tá a cebolinha. Aí tem, é boa. Agora vamos pra cá. Vai, hein, amigo. Vai, 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 vai pra fora. Vai, 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 vai passar. Vai, vai. Ó. Olha que lindo, gente. Você espera? Isso aqui, ó. Isso aqui é o globo rural. É o globo rural do Carlos e do irmão dele, ó. É, é isso. É. Aqui acabou tudo ganhar. É. É, né, meu garacinho. Ah. É. Eu na época do caseiro, fiquei muitos anos. Eu tinha... Trinta e... Trinta e cinco anos a parte do caseiro. E aí, dentro do meio do caseiro, foi meio... Vários que tá dentro do pão de laranja e do irmão. E aí, três pés de poucã, né, dessa época. Porque o poucã é mais forte que é a laranja. A laranja é que acabou tudo, né? É. Então, vinte poucã, vinte laranjas e dois de limão. Foi bem. Tem que comprar. Só sobrou, por enquanto, seis. Também eu comprei quarenta e cinco. E dá uma xerica boa. Vai ter quarenta e cinco anos. Aí, três pés, esse aqui também foi pranteio, mas esse aqui é dessa natural. É aquela crava que eles falam. Aham. Muito gostosa. Tá exposto por lá, vai ser pranteio. É, você tem que ter isso. Aí, eu não me vou, tá bom. É, ele pega no barilho, né? Aí, tem até a presinha de cintatela lá, que a gente vê, é assim, tá alinhado. Aí, vai fazer com a E.D. se tem mais lavagem. É, tem escada. Aí, eu vou. E aí, até a lavoura aqui. Vem um roxo e meu lá, lá vai despanhar toda coisa com a mulher, né? Ainda tem ligado pra mim. É, é, é. Ele tá brigando. Trazer com a E.D. pra apanhar. E ainda tem senso de humor, bom humor, né? Tem que ter aviões, mas tá a ver. Tem que ter aviões. É, ele tá pegando a preta, né? Ele tá pegando o meu lá. Ele tá pegando a batazinha. Vou botar uma colheideira aqui, gente, ó. Para apanhar isso aqui, ó. Muito legal. Para você. É, ele tá pegando a batazinha. Tá pegando a batazinha. Tem que ter igual, né? Tem que ter um salão. Meu salão, meu salão. Hein, não é? Quem é? Quem é esse... Quem é? Obrigado.